A Superliga não para de fazer os seus eventos, né? A Liga Mato Grosso de Futsal do estado de Mato Grosso, mais uma vez, traz um evento maravilhoso. Tivemos ontem quatro jogos, hoje pela parte de manhã tivemos mais jogos. E segue aí a rotina da Superliga de Futsal aqui na cidade de Sapezal. Carlos, a novidade agora, com toda certeza, é hoje e amanhã a grande final, né? Com certeza, Pavão. Bom dia a vocês da TV Cidade Verde. Nós tivemos ontem quatro jogos, hoje iniciou, agora já na parte da tarde, temos uns jogos eletrizantes aqui que acontecem no município de Sapezal, município que abre as portas sempre para a Liga Mato Grosso de Futsal. Bom, o importante é dizer que muita gente está perguntando como é que está o valor de ingresso, se a entrada é franca, como é que está funcionando? A entrada é gratuita, pode trazer toda a sua família, vem, traz a sua pipoca, que o Saltereré pode entrar dentro do nosso ginásio e torcer para o time do município. Por que trazer a Superliga para cá, Carlos? A Sapezal hoje abre o cenário nacional, né? Junto com todo o aparato que é feito, secretariados, em todo o envolvido, o município e o estado, junto para trazer dentro do município de Sapezal. Então, hoje no período da noite, à noite teremos jogos também? Nós teremos também quatro jogos na parte da noite. Começa agora às 16h20 e se estende até a parte noturna. Convidar a população sapezalense que se faça presente aqui no ginásio. A partir das 16h20, teremos jogos até estendendo à noite. O ADS e o Sapezal jogam agora à noite, às 19h30. Fazer o convite para a população que se faça presente no ginásio, às 19h30, aqui no Eleonor Dalmaso. O ADS e o Sapezal jogam agora à noite, às 19h30.